Hoje eu estou finalizando o teste da calça curta Organic Race, é um modelo feminino de calça. Ele é indicado mais que nada para trekking ou corrida de montanha, mas eu forcei um pouco mais o teste e usei também para escalar em rocha. Hoje eu vou finalizar o teste porque estou usando ela já faz uns 20 dias aqui na Patagônia. Usei ela para escalar no baixo encantado com temperatura mais ou menos fresca de em torno de 13 a 15 graus. Usei ela também na Pedra Parada com um calor de 30 graus e sol muito forte, um clima com ventos muito fortes, com muita poeira nos lugares porque em baixo encantado tinha até cintas de volcão. Usei ela também em dias de mochilão na cidade para andar por aqui por Bailoche e hoje vou finalizar o teste no trekking ou freio. Como já falei, a calça acho que não é feita para escalar, mas mesmo assim eu usei para ver como ela se comportava. No final do trekking eu vou falar todas as minhas impressões da calça, mas por enquanto a calça está saindo muito bem. Entre os usos, eu só ladei a calça com água gelada e sabão branco aqui no camping, a mão, não coloquei em lavadora. A cintura dela é mais alta, então ela não fica incomodando com a cadeirinha. O que eu gostei é o ajuste dela, o ajuste dela é muito bom. Ela não fica apertando nem machucando a cintura, não deixa marca na cintura porque ela é mais alta, mas o melhor é que ela não fica caindo quando você anda. Quando você está andando com uma mochila, ela não fica caindo, que é o que acontece com calças que não são preparadas para esse tipo de atividade. Ela também tem um zíper na parte inferior que é bom para você colocar com uma meia grossa ou incluso não precisa tirar a bota para tirar a calça se for uma emergência. Porque quando você fecha o zíper, ela é bem injusta, então na hora de usar com uma bota mais alta, você pode colocar a bota por cima, ou para tirar a meia, ou para subir a meia. E por exemplo, nos dias que eu tive que atravessar o rio, eu consegui subir ela até quase um joelho, sem incomodar e descer outra vez. Por enquanto estou gostando muito da calça, vamos ver hoje como faz o último trekking que é um pouco mais fortíssimo. Tchau! 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 Tchau!